A incrustação inorgânica por carbonato de cálcio em tubulações, trocadores de calor e válvulas pode comprometer ou até mesmo interromper o escoamento de óleo, gerando prejuízos na produção de barris de petróleo, principalmente quando a extração é realizada em campos de águas profundas. No caso do pré-sal, as reservas de óleo chegam a estar a 7 mil metros abaixo do nível do mar e, se a produção não escoar, o investimento no campo de operação será perdido. O Núcleo Interdisciplinar de Dinâmica dos Fluidos, ou NIDIF, desenvolve um estudo para buscar soluções capazes de mitigar o processo de deposição de carbonato de cálcio e hidriciclones para a Petrobras. O principal objetivo da pesquisa é encontrar uma metodologia, seja química ou física, que não permita a adesão das partículas no hidroxiclone ou que seja capaz de formar cristais que possam ser carregados. Estudo dos fenômenos de incrustação sob escoamento rotacional em busca de soluções mitigatórias e inovadoras no processamento de fluidos, mais conhecido como projeto hidroxiclone. O objetivo do projeto é encontrar métodos de mitigação ou prevenção contra a formação de depósitos de carbonato de cálcio no interior de hidroxiclones. O projeto hidroxiclone tem estudado algumas medidas de mitigação ou prevenção da incrustação por carbonato de cálcio. A incrustação é um dos sérios problemas enfrentados pela indústria do petróleo e ela pode ser dividida em duas, conforme a sua origem. Podemos ter, então, a incrustação orgânica, que são depósitos de asfaltenos e parafinas, e também temos a incrustação inorgânica, que são os depósitos de sais de baixa solubilidade em água. A incrustação provoca perda parcial ou total da capacidade de produção e isso acarreta prejuízos em função da interrupção da produção por causa da manutenção programada. Atualmente, nós temos investigado a utilização de inibidores químicos, que seria uma metodologia química, e também outras metodologias, que seriam as metodologias físicas, em que nós avaliamos o uso de ultrassom e imã, ou campo magnético. Hoje, nós estamos avaliando a associação das duas medidas, as medidas químicas e físicas, e temos encontrado excelentes resultados. Então, todo experimento inicia com a preparação das soluções. Nós temos dois tanques de 2.700 litros, onde nós preparamos uma solução de bicarbonato de sódio e outra de cloreto de cálcio. Então, a nossa bancada experimental é elétrica em aço inox, e nós temos um misturador, onde essas duas soluções foram preparadas e foram armazenadas separadamente, finalmente se misturam, e é onde tem o início da formação do carbonato de cálcio. Ativamente, chegar ao hidroxiclônio, nós temos um circuito de tubulações que precedem uma carcaça onde está localizado o hidroxiclônio. Nas duas saídas do hidroxiclônio, nós temos localizados duas válvulas. Então, a nossa bancada é composta por três medidores de pressão, que medem a pressão na entrada dessa carcaça e nas duas saídas, e temos quatro medidores de vazão, que medem a vazão das duas soluções na entrada da bancada e as duas vazões em cada uma das saídas do hidroxiclônio. Ao longo de toda a bancada, nós temos também alguns trechos de tubulação removíveis, que são um pequeno anel e um trecho, onde são coletadas as amostras sólidas. Então, nós temos cinco desses trechos que precedem a carcaça. Então, as duas válvulas são manipuladas simultaneamente para que seja atingido uma pressão de oito bar na entrada dessa carcaça e a vazão de mil litros por hora de cada uma das soluções. A gente também impõe ao hidroxiclônio um split de vazão, que é necessário que 40 litros por hora da solução passe pelo overflow, que é uma das saídas do hidroxiclônio, e os outros 1.960 litros passem pelo underflow. Essas condições são ajustadas para que repliquem as condições encontradas na plataforma de petróleo. Após o término do experimento, a bancada é desmontada e os anéis e trechos são levados para os filiates, onde eles ficam no dissecador, por cerca de 24 horas. Após esse tempo, eles são pesados e, se houver incrustação de carbonato de calça significativa, os trechos são raspados e o carbonato é levado para análise por difração de raio-x no DRX, onde o aparelho vai fornecer um difratograma, por ele a gente consegue obter a forma cristalina, se é calcita, aragonita ou baterita. Já os anéis, eles são levados do MEV, onde é feita a retroscopia de eletrônica de varredura. Nós conseguimos obter as imagens da forma cristalina do carbonato de calça. Em relação às amostras líquidas, nós temos cinco pontos de coleta na nossa bancada. Próximo do fim do experimento, a gente consegue monitorar o pH, a temperatura e a condutividade dessas amostras. Após isso, elas são levadas ao IAP, onde a gente analisa o tamanho e a quantidade de partículas no PAMAS e no MasterCard. Até o momento, foram testados quatro inibidores químicos doados por três empresas. Para cada inibidor, foram testadas diversas dosagens para descobrir a concentração mínima. Na concentração efetiva, não é observada a deposição de carbonato de cálcio no hidrocyclone, nos anéis e nem nos trechos removíveis da bancada. E ao associar os inibidores químicos com os ímãs, foi possível reduzir o valor da concentração mínima efetiva para os quatro inibidores estudados. Legenda Adriana Zanotto